Olá! 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 Não estou com pressa. Olha aqui atrás. Olha ali. Você também está esperando a razão nenhuma? Olha aí, titinho. Já viu aqui? Olha aquela baiana ali. Olha aquela baiana ali. Eu não estou na baia. Só diga isso. Colosso, colosso. Vamos, fala em carnaval. Olha o sacrifício. O sacrifício, tem algo aqui. Não é, não é, não é. É, é. Aí, olha aí que quem caiu aí. Aí, olha lá aí. Falta-se ao chapéu aí. Falta-se ao chapéu, alça... Falta-se ao chapéu, Salta-se ao chapéu... Falta-se ao chapéu! Falta-se ao chapéu! Falta-se ao chapéu, Oscar Soares, irmão. Rodolfo Maerim, irmão, está muito bom. Pode ir. Espera. Mas é segredo, hein? Sim, senhora, não tem receio. Agora nós, minha querida. Toma a carta. Dirás ao Rodolfo que ela te foi entregue por um mensageiro. E nós? É só aguardar os acontecimentos. Só nós. Nós estaremos no baile à espera deles. Mas eu não tenho fantasia. Não te preocupes. Tenho algumas de um grupo que formei quando éramos solteira. Entraste-te uma. Mas eu estou tão receosa. Oh, tolinha. É uma experiência. O que é que está tocando? Sim, senhora. Oh, minha sobrinha. Oh, que tia Zizinha. Oh, querida sobrinha. Mas que surpresa. Que tia Barbosa. Vieram passar o canal Valdo Rios. Ah, pelo amor de Deus, querida sobrinha. Não me falas em carnaval. É uma verdadeira sem-vergonha. Desde que descemos o trem tem sido um horror. Ah, não queres saber. É assim um horror. Uma pouca vergonha. Só se vê uns blocos por toda a parte a cantar. Eu conheci uma espanhola. Natural da Catalu... Isso não é preciso vergonha, isso não é, não. Bravos, meu tio. O senhor também já aprendeu, hein? O senhor está enganado, meu sobrinho. Eu estou apenas imitando essa pouca vergonha de carnaval carioca. Sim, porque lá em Tabaté o carnaval não é nada disso, não. É por isso que o carnaval carioca é bom, titio. Porque é diferente de todos os outros. E vieram ao Rio para imitar a pouca vergonha do carnaval? Não, temos o Rio por causa de uma comadre nossa. A Rita, a mulher do Nenéco. Vem fazer uma operação aqui no Rio e está passando muito mal. Está. E o Soares, como vai? Está bem, não deve tardar. Tira o chapéu, fique à vontade. Não, não, passei por aqui só para deixar a carga. Vou ao hospital visitar a comadre Rita. Ora, mas então não jantam aqui em casa? Não, eu janto, sim. A grazezinha que não pode que vai ver a comadre Rita. Ah, mas ficam hospedados aqui. Mesmo porque no carnaval é difícil encontrar hotéis com quartos vagos. Ei, eu já vou. Se a titia quiser, pode telefonar-me que eu mesmo irei buscá-la. Não, não é preciso. Outra vez. Eu pego. Ah, rebentou. E o peixe que está estragado? Se quiser mesmo, eu mandarei consertá-la. Boa ideia. Até logo, Barbosa. Até logo, sim. Se te der recomendações, a dona Rita. Que eu desejo muito as melhoras. Sim, obrigada. Muito bom, senhora. Ora, sim, senhor. Muito bem. Pois é isso. Seu... Seu condutor... Seu condutor... Seu condutor... Então, sempre gordinho, não é? Ah, é verdade. E a dona Zizinha, como vai? Ah, está boa. Ela está visitando a nossa comadre Rita, que está muito mal no hospital. E o senhor, como vai? Muito bem, mas muito cansado. É, disposto a passar a noite em casa. Faz muito bem, assim é que deve ser. Eu não posso acreditar que não hajam criaturas que passem uma noite inteira a berrar em pleno carnaval. Oh, coisa ignóbile e detestável! Seu Barbota! Como vai, senhor? Como vai, dona Maria, está boazinha? Como vai, dona Zizinha? Ah, está boa. Foi visitar uma comadre nossa que está muito mal. Ah, já sei, a dona Rita. Exatamente, a dona Rita. Sente, seu Barbota. Obrigada. Ela não sai hoje? Ah, hoje? Não, hoje... Eu estou muito cansado, sabe, meu bem? Está bom. Olha, mas eu prometo, sairemos amanhã. Está bom. É, isso, muito bem, faz muito... Nada de carnaval! Ah, ia me esquecendo. O mensageiro trouxe isso para você. Para mim? Rodolfo Maier, não é você? É, sou eu. E é letra de mulher? Não. É assim? É, é. É letra de mulher. É... Com licença. Com licença. Oh, diabo! Ah... Oh, Maria, Maria. Prepara o meu smoking depressa. Smoking? Eu tenho que ir com urgência, depois do jantar, para a Petrópolis. Para a Petrópolis? É... Para a Petrópolis, porque há uma... Uma... Uma reunião de acionistas do banco. Mas em Petrópolis, por quê? Porque... Naturalmente por causa do calor. E do carnaval. É... E o seu marido é sempre assim? Às vezes. Mas quando vai a uma assembleia de acionistas, veste smoking. Ah... Muita vontade de passar a noite com vocês, mas não posso. Tenho de ir a Petrópolis. Ah, a Petrópolis? Ah, sim, a Petrópolis. É, a Petrópolis. Rodolfo também vai. Ah, vai. Que coincidência. Coincidência. E vai de smoking? Ah, vai de smoking. Ah, que engraçado. Vai de smoking. Engraçado. Vocês até podiam ir juntos. Não, não, não juntos não. Nessas coisas melhor a gente ir sozinhos. Nessas coisas? Nessas coisas. Amigos, amigos, negócios à parte. Bem, tentei-se me dar licença e vou me preparar, sabe? Vou vestir o meu smoking. Já sei, o senhor vai vestir também o seu smoking, não é? Ah, sim, é a propósito, o smoking. Não se demore, viu, Maria? Está bem. O smoking... Petrópolis. Está bem, está bem. Bom, seu Barbosa, eu vou fazer companhia a Lígia e vou me demorar. Se o senhor quiser se deitar, não faça cerimônia. Ô, dona Maria, por quê, né? Boa noite. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Parece incrível! Tanta gente louca e por causa do quê? Carnaval! Carnaval! Ah, maldito carnaval! E o meu sinuque? Vou ver se ele está na mala! Ah, borrageira! Ah, maldito carnaval! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o Roo pra descer o meu amor! Seu condutor de mim, seu condutor de mim, para o Roo pra descer o meu amor! E o ponte da Lava é sem raiz de chapas e o ponte Uruguai Do vento se vai, e o ponde te chuca, me deixa em sinuca E o prazo atira bem, que não serve pra bem Seu condutor, que vem, seu condutor, que vem Para o ponde fazer ser o meu amor Seu condutor, que vem, seu condutor, que vem Para o ponde fazer ser o meu amor E o ponde da lava, é terra, é de chapa Ué, o que é que tá cantando nós dois? Eu ou é você? É você, eu não Ah, então você vem trigo Por que? Ora, você, eu tô ouvindo a sua voz E você não tá mexendo com a boca? Ué, vai que vir que eu sou ventrigo É sim Ué, mas que boa ideia, eu vou comprar uns bonecos, vou trabalhar no cinema Vai, vai, vou bancar o Roberto Tayo É, você tem cara de artista Tô parecido com artista, senhor? É, você é parecido com aquele artista, o Rei Tintin É, é, isso mesmo Faz o seu amor Ué, cante, Arvarenga, mexe com a boca aqui, ó Ué, tô cantando, senhor Ah, é mesmo, você é ventrilo Se o ponde te chuca, me deixa em sinuca Se o prato aqui nascer, que não serve pra gente Ô, rapaz, aquele fiscal me roubou Roubou por quê? Roubou Me cobrou oito passagens de menos aqui Não diga, não dá, não dá Reparte comigo Reparte comigo, senhor Dá licença Dá licença Boa tarde, dá licença Boa tarde Como é que você entra nesse boneco? Entra de qualquer lado, senhor Qualquer lado? Muito obrigado Que é a boneca e a gente entra ao contrário O senhor tá bonito, hein? Muito obrigado Que fantasia é essa, hein, chefe? Essa aqui? Homem, eu já tenho perguntado a opção de gente que ninguém sabe Não há medo Mas quando eu souber, eu te digo, viu? Daqui a uns 15, 20 dias, eu te digo Muito obrigado Esse bonde é alegria, né? É, sim, senhor Sérgio, eu vou pra bom sucesso Boa tarde Boa tarde O bonde não anda, né? O bonde? Ah, esse é lá com o condutor Eu já sei, falta o livro Escuta aqui, senhor Diga uma coisa O senhor Me dá uma informação O bonde pra Pra andar Como é que o senhor faz pro bonde andar? Pro bonde andar? É, senhor Eu Pra bonde andar, eu 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 Já sei, o senhor não sabe Eu vou explicar Eu vou lhe dar essa informação Porque eu sei, sabe Eu já fui chofer É o seguinte Pro bonde andar Se eu quero aquele barbantinho ali em cima Puxa duas vezes Faz Tim, tim Ele anda Obrigado Não, eu tô tão informado E pro bonde parar E pro bonde parar, como é que o senhor faz? Pro bonde parar Pro bonde parar Não faz nada Porque se você botar a cabeça de fora Você dá com a cara No primeiro caminhão de carne que passar É Eu digo, isso que eu já botei uma vez Me estrepei, acabei na assistência Não digo Bom, só isso Muito obrigado Muito prazer Manda andar, viu? Manda andar Até amanhã Não Não Até lá Me diz uma coisa O bonde não anda mesmo, não? Tá vendo que tá faltando força O que que é? Ah, não tem leite Exato E fazendo assim, não? Que isso? Você é maluco O que que tem? Tá vendo que o bonde pode andar aí? Ah, ele podia andar, é Acho que você bebeu demais, sabe disso? Bebeu não Desconfio, hein? Bêbado é você, viu? O que que você tá pensando? Eu sou homem Tá certo Escuta aqui, vem, cabrão Não adianta a gente brigar Porque eu sou forte É, tem muito forte Posso machucar É Escuta, por que que esse bonde é assim Todo torto, assim? Por quê? Torto Torto está você Por quê? Tá vendo que isso aí é pra passar as árvores? Ah, esse é bonde especial pra passar a imagem É, isso Muito obrigado, viu? Seu desculpe Sim, senhor No Natal eu vou te dar um presente, viu? Sim Você fica na janela, seu Depois o telefona pra mim Seu condutor, de mim Seu condutor, de mim Para o povo Estradecer o meu amor Pois sou Seu condutor, de mim Seu condutor, de mim Para o povo Para descer o meu amor Ana Ui, senhor Arnaldo Olá Já escolhendo a sua fantasia É, mas não é para mim Ah, não? Não Então, para quem é? O que o senhor tem com isso, hein? Não tenho nada Mas eu vou dizer a minha irmã Oh, senhor Arnaldo Por amor de Deus Não diga nada Assim Está bem Eu não direi nada, não Mas você vai comigo ao baile, hein? Eu vou, eu vou Mas não diga nada, patroa, hein? Sabe de uma coisa? Eu achei três fantasias em vez de duas É, três? E para quem são as outras duas? Ah, isto agora é segredo Estás vendo esta pulseira É de ouro maciço Se fores esta noite comigo ao baile E eu faço de presente dela Tem a modo, senhor Arnaldo Pode vir gente aí O que que tem? Preparou, hein? Está tudo preparado Está muito bom Está muito bom Beleza Beleza Ah, mas eu estou louca de medo Mendo de que, sua boba? Nós somos de máscaras Quem nos conhecerá? Deixe-me ser bom Ih, meu marido Meu marido Como é de ser, é agora É questão de minha apaixonada Pontual como o namorado O senhor está equivocado Não estou, não Eu pensei que não tinha ninguém que gostasse de mim Eu recebi a sua cartinha Portuguesa É isto mesmo Vem, meu amor Vem Ó, cavalheiro O que é? Uma palavrinha Uma palavrinha? É senso, senhor É senso É senso Senhor Desculpe, é particular Ah, mas não desculpe, não desculpe É, pode, de quanto tempo É Escuta aqui Ah O senhor poderia me fazer um ab Sé? Pois não, seu ab Sé? É o seguinte O quê? O senhor poderia me emprestar a sua senhora Para fazer uma farinha aí no salão? A minha senhora, não é? É E emprestar a minha senhora? A sua mulher É, que alegria É uma amostra Vamos divertir E, estalavá Assim À tristeza, estou em cá Brincada que ele tá triste! Olha aqui, não! Olha que está lá! E toma só, tá bom? Ih, meu Deus! Aliga esse cacete! Que você quer? Erroísta! Oh, sua! Só é homem! É muito bom! Quem está brincando de esconder? Não é da sua conta! Ah, sabe quem sou eu? O senhor não me disse! Não é da sua conta! É! Ah, portuguesa! Essa mesmo! Onze horas, meu amor, aqui estou! Cavaleiro, você está enganado? O que é isso, cavaleiro? Não engana! Eu não sei que o senhor é, cavaleiro! Olha-me, cavaleiro! Enganada coisa alguma! Deixe nisso, fantasiada de portuguesa! Cavaleiro, você está enganada, não é? Ah, enganada por quê? Por quê enganada? Dá licença? Dá licença? O que é que há? O cavaleiro podia me informar uma coisa? Que baile é esse? Que baile é esse? Que baile é esse? Por quê? Porque eu acho que eu entrei aqui enganado! O que é que você bebe? Eu? Vou lhe explicar! É que o mundo acabou no dia 21! Eu agora sou do outro mundo! Engraçada! Essa é boazinha, não é não? Ora, boas festas, ouviu? Muito obrigada! Igualmente, boas festas! Ah, meu amor, eu estava ansiosamente à sua espera! Tire a máscara, sim! Não, a máscara eu não posso tirar! Ah, eu tenho a certeza que você é boazinha! Tire a máscara! Se tem a certeza, não precisa ver, não é? É! Você tem razão, não precisa ver! Ah, pode jogar, pode jogar! Essa não será triste, não! Não acredita! Vamos tomar champanhe, sim? Tomar champanhe! Tem. Parece que ele me ofendeu. Uma pessoa, mas o moco não é meu! Co-com, Doutor! Tem, tem... affare, o nome! Vai encontrar o meu amor! O conviv Solam... To-com, Doutor. Vem meer meu amor! P entre... 知, sim? Tomar champanhe... Claro, meu amor! Me diz uma coisa, essa barriga é assim mesmo, ou é fantasia? Ah, sempre foi assim. Ah, é sua mesmo, é natural? É natural. Quer me emprestar para dar uma voltinha? Me diz uma coisa, e você, onde é que deixou ficar a carninha? Ah, eu estou fazendo regime para desaparecer. Ah, é? Quer mamar? Não, isso engorda. Não, não... O que é isso? Viva a amistade! Viva a amistade! Viva a amistade! Viva a amistade! Senhor! Diga uma coisa... o senhor é rei mesmo, ó? Sim, sou! Rei momo, primeiro e único. É? Muito prazer em conhecer, colega. Você também é rei? Não, sou paudado. Mas sou o primeiro e único. Só faço questão. Escuta aqui, o senhor não podia melajar um empreguinho pra mim? Por que aqui não se pode mais fazer acumulação? Acumula, hein? Não acumula, não, senhor? Abra a boca. Champagne. Outra vez. E uísque. Mais uma vez. Até para ti. Tem paciência, meu filho. No meu reinado, só se acumula alegria. Ah, eu bebo alegria também. Alegria! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô enfesado Eu tô enfesado Agora é boa Conversar comigo deixa Deixa Deixem nada doutor Ai conversa Conversa agora Garraio Escuta, você viu aquela pequena? Qual pequena? Aquela pequena que estava comigo. Eu tenho visto tanta pequena hoje. Eu estou falando daquela que estava comigo. Você viu? Eu hoje estou de muito azar com as mulheres. Já tem uma moça aqui, assim, e diz que eu não agarro, não agarrei nada. Você quer saber uma coisa? Você tomou um café bem amargo, viu? Bem amargo, mas não se esqueça. Muito obrigada. Então, ele me chamou de bêbado. Bêbado é você, ouviu? Dois um burro. Eu fui às turadas de Madrid, encontrei uma Espanha do lado. Falezinho, você quer vir beber alguma coisa comigo, hein? Eu só é homem. Que bunda errada que eu tomei. É tipo do caju retiro. Ah, pagaio, é por isso que eu não gosto de carnaval. Não gosto. Olá, seu colega. Como é, seu bom, senhora? O que é que há aí, o palhinho de refresco? Não é nada, primeiro. Ah, seu colega, eu tô com umas armas mulheres hoje. E eu até com os homens. Ah, então, se você quiser me dar para fora, é que eu sou um homem. Ah, vamos. Ah, bem. Vamos tomar um cafezinho amargo? Vamos. Amém. 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 Ana, tamos dançado. Deus, de mim a pulseira. Pouca, eu... A pulseira? Onde é? Onde é que foi? Não sei, não sei se foi aqui ou se foi lá no baile, no salão. Minha Nossa Senhora, a pulseira da minha tia. O quê? Não é da tia, não. Quer dizer, a pulseira... É... Mas onde é que foi? É, vá procurar no salão e vou procurar aqui. Vai, vai, vai. Por por aí, sim, que eu vou noção. A pulseira da minha tia, meu Deus. Ah, meu bem, olha, eu não encontrei o leque. O leque? Sim, o leque, que me pediste há pouco. Ué? É, escuta, vamos tomar a champanhe, vamos. Vamos, que já deve estar quente, não é, meu bem? Vamos, vamos tomar uma champanhe. Senta, meu bem, senta, senta, meu bem, senta. Estou muito triste, meu bem. Por quê? Porque nem como ventarola eu sirvo. O que eu tenho com isso? Não vou sentir calor, não, sabe? Ou não? Não está sentindo? Não. Vamos tomar champanhe, sim? Vamos tomar champanhe. Champanhe. Sim, sim. Sim, sim. Se inscreve-se. Não vou. Sim, sim. Como é que... Cláudia? Sim. Está passando muita gente aqui hoje. Como é que eu vou fazer? Não posso me abaixar muito, porque eu sou capaz de sobrar. Como é que eu... Ah, já sei, eu venho por lá pra lá. Escundo em baixo daquele... É! Pshhh, faça o que? Cicu dê que! Mas que eu sou aqui? Eu sou aqui. Mas eu sou. Tá pronto, porra, não tem que ter isso. De biscoito. Cheio de tão grande e tão mal criado. E agora? O negócio da joia? Preciso entregar essa joia, porque eu não quero pensar que eu fico com a joia do... Mas não. Esculpa ali, faça o... Por favor. Ah, senhora me dá licença, filho. Licença, por quê? Eu vou avisar a minha amiguinha que está me esperando, pra não me esperar, sabe? Ah, mas... mas você volta. Volto sim, você não tem confiança em mim? Confiança eu tenho, que eu não tenho é... Bom, então você quer ir, vai? E há um cisma de sangue, vai... Vem cá, meu amor, não ir, não. É aqui, é aqui, é aqui, meu amor. Tava, tava louco a tua esfera. Mandei a dor. Tava louco. 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 Ainda está lá. Ah, faz favor, escuta aqui. Mas já te disse isso, estou muito ocupado. Daqui um pouco, não? Mas escuta aqui, mas escuta. E pra estar o caso, que é o dinheiro que wants para você em casa... Tava louco. Vai lá, vai lá. Tava louco. Tava louco. Ó, o senhor metotreiro. Eu perdi uma pulseira de ouro maciço. É de grande estimação. Se o senhor, por acaso, o encontrar, olhe. Mande aqui esta direcção. Não há de ver! Receberá uma gratificaçãozinha, sim? Obrigado. Oh, portuguesinha! Sou-me tão bocado de portuguesa neste bairro. Nem acho que sou eu que estou com os bifocais a variar. Aqui? Você aqui? Mas, senhor Maroto, o que você está fazendo aqui? Uma Assembleia Petrópolis, você está. Acionistas do banco? Exatamente. Você me dá licença? Sim. Eu tenho que procurar a minha pequena. Eu também ia procurar a minha, também sei eu. Vamos juntos, vamos juntos! O senhor, o senhor, o que está fazendo aqui? O baile já acabou. Já acabou? Já sim. O que está fazendo aqui? Eu estou de guarda. Estou esperando. Guarda o que? Fala. Que texto? Fala. Ah, a joia! Hã? A joia! Que foco ver, já! Eu estou para dizer, eu quero falar com você, senão não ouve o que eu digo. Ah, era para isto? Pois então, oh, Rafa, você não pode acumular. Ou você é mestre do hotel ou é burro. Uma das duas. O quê? Bom. Toma lá. Cheiro. Não, senhor. Eu não posso esticar mais o braço. Vá. Pega. Bom. Presente, entendeu? Soares. É. Está tudo perdido. Perdido por quê? Minha mulher sabe tudo. Ouça. Ah. Senhor, meu marido. Fico à sua espera para uma explicação sobre a sua viagem a Petrópolis. Maria. Isso não interessa. Mas como é que não interessa, Soares? Mas você não está vendo que está se formando uma tempestade no ar? Que a minha mulher descobriu a minha traição? É, é. Eu já sei até como fui que ela descobriu. Ou isso é que não interessa? Ah. Parece. Você recebeu um convite ontem. Recebi. Onde está o convite? Aqui. Hã? O meu está aqui. Leia isto. Leia. Hein? São iguais. Não compreendo. As cartas, Sr. Rodolfo. As cartas. Foram elas. Elas? Sim. O diabo. Então as portuguesas. Foram elas. A Maria. E a Lísia. É. Mas para quê? São as doces de mulher. Para a prova. A nossa honestidade. E agora? E agora? Agora que a Maria somos nós. Vais ver. Eu vou salvar tudo. Até que enfim, já? Minha mulherzinha. Monstro. Monstro? Não perguntas como passei a noite. Cínico. Um momento. Eu posso ser o cínico. O Rodolfo pode ser o monstro. Mas as cenas vão de concordar que nem eu nem ele temos caras de bobos. Basta. Acabemos com esta comédia. Abaixo as máscaras. Abaixo as máscaras. Sim, as máscaras que vocês não quiseram tirar ontem à noite no baile. Como? Nove no baile? Sim, e fantasiadas de portuguesas. Quem foi que contou? Ninguém contou, não. Eu fui ao baile só para desmanchar a traição que vocês prepararam. A nossa dignidade de maridos exemplares. Eu também. Você também sabia, Rodolfo? Claro. Quem me contou foi o Soares. Quem contou o Soares? Eu já disse que a mim ninguém me contou nada. Eu fingi que ia no laço e acabei achando a prova. A prova? É, eu também. Isto é, pelo jeitão da história eu desconfiei logo. Mas a prova? Que prova é essa? Onde acharam essa prova? Ali, naquela cadeira. A prova está aqui. A pessoa que chegou ao convite, errou e deixou fora. E você? Também sabia? Claro que sabia. Isto é, quer dizer, sim, eu sabia. Eu fui ao baile e fingi que caía. Não, 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 não. Não adianta querer atrapalhar, não. Nós fomos ao baile só unicamente para rir à custa de vocês. Acho que parece incrível como há pessoas ainda que gostem de brincar carnaval. Ah, maldito carnaval. Ai, que dor de cabeça, senhora. Está bem. Até à primeira oportunidade, acredito nessa história muito mal contada. Você ainda duvida? Você pensa que eu tinha coragem de abraçar e beijar uma mascarada se eu não tivesse a certeza que era minha querida mulherzinha, hein? Como? Você beijou? Calma, minha gente. Tereré não resolve. Não seja ingênua. E ele também? Você também beijou. Beija, se beijei. E tu não era você? Não. Nem ela. Quem estava com você era ela. Quem estava com você era ela. Mas o seu marido não me abraçou nem me beijou. Nem o Rodolfo a mim. O que então? Você beijou a minha mulher, hein? Sim, senhor. Beijou. Em troca, o senhor abraçou e beijou a minha, não é assim? É mentira, Billy! O Rodolfo também não fez nada disso comigo, hein? É, 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 é. Pxê, minha gente. Calma! Tereré não resolve, senhor. Ai, que dor. Tenham pena da minha dor de cabeça, senhor. Hã? Maldito carnaval! Calma, senhor. Ai, como estou cansada. Eu já puxei a noite toda em Clarota, me cheira da comadre Rita. Patrão? Hã? Trouxe essa caixa para o senhor. Para mim? Hã? Não é? De que será? Um senhor que estava com uma senhora vestida de portuguesa, perdeu esta pulseira ontem à noite e deu-me o endereço. E vai a pulseira. Tristes? Tristes. Médio do hotel. A pulseira da minha mulher, hein? Onde foi encontrado isto? No baile. No baile? Sim. A minha pulseira? No baile! O que? A titia? A terceira portuguesa que eu abracei e beijei. E a minha mulher que disse que ia para o hospital? Sua velha carnavalesca! Titio! Tereré não resolve. A pulseira da titia? Eu que andei atrás dela toda a noite. O quê? O senhor foi ao baile com a minha mulher? Não, com a titia não. Eu fui com a pulseira que a titia tinha mandado consertar. Você não vê logo que eu não vou ao baile. Mas a carta dizia que o senhor estava acompanhado de uma mulher. Estava. E então? Era... Era... Era a Ana. Ela foi ao baile com a pulseira da titia e com uma roupa igual que tem a minha irmã. Uma roupa de portuguesa. Eu logo vi que a minha velha era incapaz de ir a um baile de carnaval. Então, a Ana. Então, foi a Ana que você abraçou e beijou? Bom... Eu já disse que exagerei. Em todo caso, sempre foi melhor do que fosse na tesezinha. É claro. Claro. Mas ela é boa, hein? Ótimo, ótimo. Tereré não resolve. Nada. Mas... O fato é que está tudo resolvido. Está tudo em paz. Sim, sim. Com honra para ambas as partes. Sim. Na verdade, mulherzinha... Minha mulherzinha, então, estás contente? Agora, para proteger esta paz, vamos todos a um baile fantasiante. Ótima ideia. Sim, mas com as nossas esposas. É claro. Comigo, não. Eu não gosto de carnaval nem pintar. Patroa! Calma, calma, minha gente. Tereré não resolve. Então... Vamos...